Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Na aula de hoje nós vamos incluir uma calculadora aqui no Excel, duas formas muito simples e tranquila. Eu vou colocar a primeira forma que você vai criar aqui um comando e na segunda forma uma forma até mais interessante e mais rápida que eu considero válida aí também. Então fica até o final do vídeo para que você acompanhe as duas formas. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Temos inúmeros vídeos de conteúdos gratuitos todas as semanas. Então vamos lá. Vou abrir um novo projeto aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos primeiro criar uma barra de comandos aqui. É muito simples. Vamos lá. Em arquivo, opções, personalizar faixa de opções. Aqui você vai colocar todos os comandos. Você vai digitar C e vai descendo aqui em contra calculadora. Mas vamos criar aqui então uma guia. Como que cria essa guia? Então nova guia. Renomear ela se você quiser com o botão direito. Renomear minha guia. Ok. E aí você vem aqui em calculadora. Clica aqui em novo grupo. Você tem a guia. Agora você clica em novo grupo. Adicionar. Ok. E aplica. Ok. Perceba que agora vai aparecer aqui a minha guia. Clique sobre ela. Olha a calculadora aqui. Posso renomear ela como calculadora também. Sem problema nenhum. Tá joia? Então agora vamos para a segunda forma. Que é mais rápida ainda. Vou fechar aqui. E vou nessa setinha. Venho até na setinha. Mais comandos. Vou colocar aqui em barra de ferramenta de acesso rápido. Que é o acesso rápido aqui em cima. Todos os comandos. E eu vou digitar C. Adicionar. E aí ela veio para cá. Eu clico em ok. E perceba agora que tem esse ícone. Também posso clicar sobre ela. Ela apareceu aqui. Eu posso mudar que tipo de calculadora que eu quero trabalhar. Esses três traços. Padrão. E aí você pode trabalhar tranquilamente. Se ela saiu aqui. Ela está aqui na barra inferior. Você clica sobre ela. E você volta ela aqui na área do Excel. Ok? Se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Clique em curtir. Deixe aqui meu forte abraço. E até breve.